Música Moradores interditam trecho da avenida Madeu Barbosa em Rio Branco. O protesto aconteceu no início da manhã desta sexta-feira. As famílias querem a conclusão das obras de pavimentação no bairro Novo Canaã. O protesto causou congestionamento na região. É a segunda vez só essa semana que os moradores do bairro Canaã fecham a Madeu Barbosa. As ruas do bairro estão sem pavimento e com as chuvas recentes, algumas vias ficaram intrafegáveis. A empresa responsável pela pavimentação começou a obra, mas parou. Fato que revoltou os moradores. O seu dedé é um deles. Cadeirante reclama que precisa sair de casa com a ajuda dos vizinhos, que lhe tiram nos braços. Faço fisioterapia duas, três vezes por semana. Aí a Kombi me pega quando pode me pegar. Mas quando não tem, quando está melado, aí eu não posso fazer. Eu não posso ficar sem fazer fisioterapia. Aí hoje para eu sair, vou precisar me encarregar na cadeira, pegar um do lado do outro e me levar. Os moradores alegam que estão ficando isolados. E com a chegada das chuvas, a situação pode piorar ainda mais. Esse representante da prefeitura informou que havia um acordo com os moradores para que na próxima semana recomeçassem os serviços. A empresa, na verdade, não parou. E a empresa veio e imprimiu mil metros de imprimição e está preparando mais mil metros. Porque é para a semana que vem ele estar jogando asfalto.